Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com... opa, os dois aqui. Estamos de volta com o Rio World, no desafio do Gelo Marinho. E... o que aconteceu? Colapsou o devido exaustão, é porque eu deixei ele vacilando ali, né? Logo depois que eu terminei o episódio passado, veio uma... uma... Trumbos raros, e aí eu já aproveitei para matar os quatro. O Gabriel ficou irritado. Poxa, Gabriel. Mas já se acalmou? Só foi um pitzinho. Teve uma atualização, né? Tem uma atualização grande aí, no jogo. Inclusive, quando eu tava gravando a tribo das crianças lá, eu nem percebi. Mas tinha acabado de ter uma atualização no jogo. E essa atualização mudou várias coisas, principalmente... Sai daí, Kwon. Principalmente na parte do... das cargas psíquicas. né? Agora não tem mais... a entropia psíquica, né? Agora é calor, né? Calor... calor psíquico. Então ele vai aumentando conforme vai usando. Colou uma obra-prima aí. Ah... criou uma calça de pano de obra-prima, tá? E agora tem esse outro quesito aqui embaixo aqui, que é o Psyfox. Então, agora, por exemplo, você tem que ter um ponto de meditação, que fica aqui, ó, no Diversos. O ponto de meditação. Então você coloca o ponto de meditação em algum lugar, e aí o colono vai lá e medita. Cada colono, ele tem um ponto de meditação diferente, dependendo do background dele. Eu não sei se mostra aqui no perfil do colono. Coletor de tributos reais. Tá vendo aqui, ó, na infância, acho que tem mais a ver com a infância. Por exemplo, quando o cara é artista, você coloca ele perto de obras de arte pra meditar. Quando o cara é, sei lá... É... O cara é meio mórbido, você coloca ele próximo do canibal, né? Eu acho que é canibal, acho que talvez... Eu não sei se o psicopata precisa meditar. Também tem isso, eu não verifiquei. Mas também acabou de sair a atualização, não tive tempo de ler direito. É... E fora isso, agora também tem o... Esse... Como é que é o nome disso aqui? O templo, né? Um templo que... Ele pode ser usado pra meditação também, só que ele é afetado por construções em volta. Tá vendo? Ele é afetado por construções em volta. Então, quanto mais longe você colocar de construções, mais efetivo ele vai ser. Qual vai ser a função desse templo aqui? Pelo que eu entendi, e pelo que eu vi lá no vídeo do Tainan. Que é o criador do jogo, né? É... Com o tempo, os colonos vão estabelecer links com essa árvore aqui. E me parece que ela é mais útil pra colônias tribais. Tá? Eu não sei como é que ela vai funcionar, por exemplo, aqui nesse desafio aqui. Eu acho que ela nem funciona. Vamos construir uma pequena aqui? Só pra gente ter uma ideia. É... É... Os riders não vão ir atrás das árvores, tá? Vou construir uma pequena ali só pra gente ter uma ideia de como é que tá funcionando isso aqui. Vamos lá, Gabriel. Risco de colapso grave. A Nina... Como é que a Nina tá com risco de colapso grave? Comeu sem mesa. Ah, ela tá minerando lá fora, né? Ah, zumbido psíquico. Droga. E aí, o que que tá acontecendo agora? Agora, conforme eles vão meditando, mas só que pra eles meditar, agora tem mais uma... É... Tá vendo aqui, ó? Meditação. Tem mais um tempo agora que eles precisam meditar. Então ficou ainda mais escasso ainda o tempo que você tem disponível pra trabalhar. Então, por exemplo, quem precisa de meditação aqui? Ó... Ahn... No caso, os que têm títulos, né? Esse negócio aqui, eu não sei se tem temperatura mínima. Não, ele trabalha em qualquer lugar mesmo. Tá vendo aqui? Tá mostrando aqui, ó. Força de meditação, ó. 15%. Valor base, 15%. Estruturas próximas, zero. Isso aqui vai melhorando conforme os colonos vão meditando lá. Peraí, deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui pra explicar isso aqui melhor. Ó... Aqui, esse aqui... É... Ele mostra... Tá vendo aqui, ó? O tipo de meditação, que é natural. É... Tá vendo? É só se tiver tipos específicos de meditação. Tá vendo? Cada pessoa pode usar tipo diferente de meditação dependendo do seu background, nos seus traços e na sua posição social e por aí vai. Então, tipo, dependendo de onde tá o seu spot de meditação, vai mudar. Eu acho que esse natural aqui é mais pra tribal. Eu acho que esse natural aqui é mais pra tribal. Não tenho certeza. Então, você ter vários pontos de meditação, talvez ajude aí você descobrir qual que é o ponto do seu colono. Eu não sei se tem algum lugar que mostra. Deveria estar no perfil dele, né? Deveria estar no perfil. Cadê? Aqui, ó. Natural. O Kwon ali, ó. Natural. Então, ele vai meditar lá, o Kwon. É... Gabriel. Hum... Não mostra nada. Arlene. Não mostra nada. Tony. Acho que ele não tem título, né? Então, ele não tem Psyfox. Mas o... O Kwon ali mostrou. Isso, Helen. Isso aqui a gente vai aprendendo com o tempo, né? Deixa eu ver. É... Não, só o Kwon mesmo que tá mostrando ele no valentão. Natural. Natural é esse aqui, ó. O Kwon vai usar essa área aqui, então. Aí, ó. Natural. Ok. É... Agora eu preciso colocar aqui na restrição aqui. Eu coloquei o Gabriel ali. Então, vamos colocar todo mundo pra meditar nessa faixa aqui. E vamos ver. O que que rola. Ok. Beleza. Vamos acelerar. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que... Olha lá. Estão meditando, ó. Zumbi do psíquico acabou. Perfil social. Ih, caramba. A opinião da Suelen e do Gabriel tá diminuindo, hein? Uh, calmante psíquico feminino. Tava precisando. Tem que acalmar essa mulherada. E uma nave de escravos. Acho que eu não tenho nada pra negociar com esses caras. Então, fora essa atualização da parte do... Do psifocus aí, né? Do... De melhorar a situação do... Apareceram habilidades... Eita. Olha aí. Ah, esse jogo tá de sacanagem comigo. Só porque agora eu tenho a porcaria da mina? Ah, mano. Como eu esperei por um meteorito desse? Ok. Beleza. É... Teve várias alterações, tá? Não foi só isso, não. Do psifocus. Agora... As missões com... Com recompensa. Você pode escolher a recompensa. Deixa eu ver se eu tenho alguma aberta. Ó, agora você pode escolher as recompensas, ó. Tá vendo? Então, você pode escolher o que que você quer. Olha lá. A favor real, se você quer. Aqui, aqui já expirou, né? Ou eu não posso aceitar. Para aceitar essa missão, você precisa de um quarto livre que atenda aos requisitos do título de Duquesa Sofia. Ah, tá. Tem que ter o quarto disponível para isso aqui. Tá, mas eu não vou aceitar. É só para mostrar mesmo que... Agora, você pode escolher... É... Três tipos diferentes de coisas. Ó, vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Azul Caranguejo, chefe do confederado do canto, está fazendo uma solicitação. Ele quer que você cuide de cinco alfacastor em Gabriel Bicho Solto por 14 dias. Por razões conhecidas, os alfacastores se tornaram alvos de um enxame de mecanoide em órbita. Um aglomerado mecanoide tamanho do 2X será implantado nas proximidades. Depois de 14 dias, o transporte chegará para pegar o alfacastor. Se você os colocar vivos no transporte, suas relações com a facção do confederado do canto melhorarão em 39. É muita coisa 39, né? Ó, eu posso escolher... Ó, é o rifle de precisão obra-prima. Ó, tá melhorando isso aqui, hein? Olha isso aqui. 268 de ouro... 288 de ouro... Ou 240 de jade, mais um revólver e um rifle de precisão obra-prima. Ou mais 39. Eu tô querendo aceitar isso aqui, hein? Se esse enxame de mecanoide não vier com... Com... Com escudo, é GG, né? Eu vou aceitar isso aqui pelo rifle. Esse rifle aqui na mão do pom, meu amigo. Beleza. Chegar os alfacastor. Eu tenho comida. Eu só tenho que manter... Ih, caramba. Eu tenho que pegar eles lá. Estão... Atordoado. Paralite Abazia. É que não traduziu ainda, né? O jogo acabou de atualizar. Então tem coisa nova. É... Eu preciso fazer locais pra animais dormir. Esse bicho aguenta quanto de frio? Eu só vou receber a recompensa se eu finalizar, né? Esse bicho aguenta menos 40. Ok. Ele é um bicho resistente. Animais... Os alfacastores ficam dentro da área... Dos patos. Hum. E vou colocar aqui alguns locais pra animal dormir. Mobília. Local pra animal dormir. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Suelen. Resgata. Carlene. Resgata. Con. Resgata. Gabriel. Resgata. E Tony. Resgata. Não posso perder esses bichos. E a Nina... Falou! É agora, tio! Desgata. Beleza. E a Suelen vai tratar deles. É... Dois lugarzinhos ali pra... Os bichos... De fome eles não vão morrer porque agora eu tenho muita comida, né? Fora o que eu tenho ainda pra destroçar aqui dos bichos. Eu só queria que o quão desse uma acelerada. Só vou esperar os mecanoides chegar. Pra gente ver se já consegue resolver esses mecanoides rapidão. O transporte chega em 14 dias. Por enquanto não teve infestação ainda, né? Por enquanto tá de boa. Eu vou tentar o máximo... É que veio longe pra caramba também isso aqui, né? Não podia ter sido um pouquinho mais perto, mano. Olha a distância! Pronto. Aí vai vir a infestação junto com os mecanoides. Se liga. Te conheço, Ranger. Eclipse. Aí beleza. Tá alimentando os castorzinhos. É bom que... Eles ficam com o que fazer, né? Acalmante Psíquico acabou. Eles não vão levantar? Acho que eles não levantam mesmo, não. Tem que ficar cuidando. Tem que ficar cuidando. Tem que ficar cuidando dos bichos. A gente vai ver um bicho... Ai que filha da mãe. Peraí então... Trabalho... É... É domesticar? Alimenta animais, abate animais, tira leite de animais. Ok, todo mundo Vai domesticar primeiro Mentira O Gabriel não Caramba, a Nina É muito boa em domesticação Alimenta os bichos aí, mano Desnutrição, trivial, trivial, trivial Ok, enquanto tá trivial, tá bom Dá pra aguardar Desnutrição, leve Ah, peraí Esse bicho não come Informação Vegetais, sementes, árvores, ivas Alimentos processados De ração Então ele come Alimentos processados Será que ele come Pasta de nutriente? Arquiteto Arquiteto O certo era fazer ração, né? Só que como eu não tenho vegetal Eu posso usar carne direto com... Então vem cá, prioriza Desculpa, como eu estava comendo Foi mal, mano Comei primeiro Aí Prioriza aqui Arquiteto Produção Dispensador de nutriente Acho que eu vou colocar Vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui Gabriel, bicho solto Prioriza Dois funilzinhos Tá ótimo Eles não alimentam? Será? Eles não... Sem comida A pasta de nutriente Não foi dessa vez, não Caramba, alimentos processados Que são alimentos processados? Se não é... Se não é a ração... Se a ração tá explícita Alimentos processados Alimentos processados Ou seja, não come... Refeições Deixa eu ver se eu consigo ver isso aqui nas políticas Editar Seria... Carne seca? Não Carne seca é considerada comida crua Isso são refeições A pasta de nutriente é considerada uma refeição Então eles não comem mesmo Vamos remover então aqui da... Tarefas Vamos remover Fazer ração não É... Aqui da cozinha Remover da cozinha Detalhes Remove vegetariano Certo? E aí o poão vai lá colher Alimenta os bichos 14 dias Não vai dar Pô, vai lá colher Quanto esses bichos comem por dia? Ixi Maria Olha isso What the... Que isso? Tá, cadê a taxa de... Esses bichos não vão viver Eu não tenho como manter eles desse jeito Taxa de fome 7.2 Ah tá, é porque eles ainda estão com desnutrição Pra ajudar Eu não vou conseguir manter esses bichos Não tem como Se eles comessem refeição era tranquilo Mas assim não vai rolar não Esse aqui já vai morrer já Moderada Leve 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 E moderada Nossa A taxa de alimentação despenca Quando Que droga Pô, eu queria aquele rifle E os mecanóides não vieram Meteorito de arenito Nossa Eles já arregaçaram aqui Outro? Não é possível É, parece que essa atualização mudou mesmo o jogo Mudou mesmo Acabou aquela Aquela miguelância lá Parece que o jogo voltou ao normal Vamos lá Então vamos ver Eu gostei dessa missão Pena que eu não vou conseguir fazer Por falta de arroz Não vou conseguir fazer por falta de arroz Ah, droga Isso Em cima do castor Mano, esse Randy é um sádico Como é que pode um negócio desse? Não é possível Esse Randy tá de sacanagem com a gente Ai, mano Cara Mano, o castor já tá morrendo de fome Eles tão com Tipo de um Paralisia É, eles tão com essa paralisia aqui E ai eles não conseguem se mexer Que doideira, mano Isso é novo Isso é novidade Ah, é verdade Falar em novidade Tem uma armadura nova Mas é leite, leite, leite game Que é essa armadura de prestígio Catafrática Ela dá uns bônus malucos aí Inclusive pro pessoal que usa As armas psíquicas Os golpes psíquicos O convidado morreu Tinha o que fazer, mano Não tinha o que fazer, tá? De mãos atadas Realmente Eu não sei se minha recompensa vai diminuir Porque eles vão morrendo Depois de 14 dias O transporte chegará Para pegar alfagastor Se você os colocar vivos no transporte Sua relação aumentará em 39 E eu posso manter eles Um já virou comida Pelo visto Vamos suspender Eu quero só fazer um teste Eu vou suspender O esquartejamento de criaturas Para eles manterem Os alfagastor aí Para ver se Enquanto chegar o transporte Eu posso pôr eles mortos Dentro do transporte Vai ser engraçado Se puder E aí Como é que está a situação? Caramba Já detonaram Os meteoritos E já limparam Ah não Está aqui ainda 303 de aço Eu já poderia Fazer o que? Tenho bastante componente Chegou a hora De fazer aquela minigun Comentei umas duas minigun Aumentar essa minha área Aqui de De defesa Que eu já demorei Torreta de urânio Se eu colocar aqui Os bichos sempre vão vir Nela primeiro Não sei que eu coloque As pequenas embaixo Posso fazer duas dessa Fazer assim Três distâncias Deixa eu ver se eu faço aqui As barricadas Calcário mesmo Parece que eu ganhei Um poderzinho de fogo Essa arma vai bloquear Essa daqui Será? Acho que não Bom, essas pequenas aqui Pelo menos vão distrair As outras Um, dois, três Acredito eu Espero eu Vai ser tempo suficiente Para as outras Entrarem em ação É, essa daqui Consegue alcançar ali Mas ela não consegue Alcançar essas daqui Mas essa daqui Consegue alcançar tudo Qual que é o poder de fogo Desse bicho? 50 É o mesmo da torreta Grande, né? Não, 25 Caramba, eu dobro Vai, Gabriel Aí, mano Porra, é difícil construir Isso aqui Porque o Gabriel tem 15 de construção Ó, meu jogo Continua travando Sozinho Sem evento nenhum Travando não Pausando E é só Nessa base Aqui Nina saciou A compulsão Ó, de novo Paralisou Ah, faltou energia Cabo elétrico Até aqui Caramba, ainda sobrou aço, hein? Eita Tô nadando no aço Negacei os componentes Isso sim Mas fez a minigun? Tá fazendo Caramba, o Tony Podia meter uma minigun Bruta aí Acho que se eu colocar Uma paredinha Nem que seja De arenito mesmo Só pra segurar Se caso explodir Pra segurar O tranco Aqui assim Podia ter dado Um espaço Nesse daqui Mas eu acho que Eu não alcançaria Onde eu queria Show de bola Aí, beleza Aproveitar e finalizar Esse episódio Por aqui Então, devagarzinho A gente chega lá, né? Ó, elas estão Arregaçando Aqui embaixo No aço Como é que tá A situação O prédio extravagante Tá Estão consumindo ali, né? Mas tá bom A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo